E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente tá indo pro campeonato, tá bom Paulo? Boa dia. Boa dia, ó. Tamo aqui. Vamos lá, Fernando não. O Bruno satanazou. Mas vai dar certo, vai dar certo não Paulo? Vai. Ele tá esperando que vamos chegar. Cadê o Astro? Tá ali. Ele tá esperando que vamos chegar aqui, mas vai dar certo. Vai dar não Paulo? O que você tá achando desse campeonato? Qual a expectativa desse campeonato? Fala, Paulo. Fala, Paulo. Fala, cara. Celonau. Progresso patrocina nós aqui, fazendo divulgação. Progresso aqui. Vai ganhar pro seu luto? A expectativa é chegar lá primeiro, né? E outras coisas que o horário não permite. Preparação, né? Legal, mas seria uma brincadeira aqui. Nós vamos lutar mesmo a série, representar a equipe, né Paulo? A gente tá aqui sempre privado e só. Gosta de quem Paulo? Bota... A programação aí. O cara desse aqui, ó. Nós estamos aqui desde quatro e meia. Olha esse cara, eu trago o celular aí pra ver a hora, Paulo. Fazer que nós estamos mentindo. Temos aqui de quatro e meia que horas são, ó. Olha aqui, aqui, ó. Que cara de hora esquisita é essa, pô? É em cima e embaixo, pô. Ó, aqui em cima, ó. Olha a hora, carai. Olha que eu tenho a porcentagem. Tem hora grande não, carai? Olha que eu tenho a porcentagem aqui, ó. Olha que eu tenho a porcentagem aqui, ó. Não sei não, né? É em cima e... Ih, mas tá aqui a hora que... Aí o Wallace aí, ó. Não mete que hora tá aqui. Tem que gravar isso aqui, carai. A hora tá louca aqui, a hora tá louca. Tá louca, tá normal. Tá nem pra ver. Vou mostrar aqui no meu celular. Aqui, ó. A hora que dá pra ver, ó. Cinco e quarenta e oito. Estamos aqui desde quatro e meia. Desde quatro e meia, nós estamos aqui esperando esse ônibus. Ah, meu. Nem tá aqui. Nem tá aqui. Qual é a expectativa do campeonato aí, ó? A expectativa é o cara de um mil. A expectativa é mais tarde. A expectativa é mais tarde. A expectativa é mais tarde. Vou até deixar aqui, ó. A expectativa é mais tarde. Vai chegar o ônibus. Eu vou deixar aqui com ela. O maldito homem chegou agora. Liga lá. Ficou de bola aí, ó. Ficou de bola aqui. Liga aí, pão. Ficou negativo na porra. Vai dar certo. A gente tá saindo agora, pessoal. Quando a gente tiver no ônibus, a gente volta. Ó, estamos saindo agora do salveiro aqui. Corredi muito, já perdi. E aí? Não tem que dar certo, né, velho? Não tem que dar certo. E aí, pão? O pão vai dar uma espada agora. Vai dar uma espada? Não tem que dar certo. Ha, 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 ha. Vai deixar a de bola, né? Vou gringir na porra. Aí vai, galera. Deixa eu ver o som. Tem. Seis horas. Seis horas. Chega lá umas oito e pouco né. É umas oito e pouco. Eu vou trazer aqui, vou só dar uma porta aqui na rua, vou dormir aqui de boa, só um cara aí, vai cochilar né, porque eu não ia dormir lá dentro não. Quando chegar lá eu volto, beleza? Então, a gente vai acompanhar amanhã e amanhã também, descansar e passar sábado lá em Vazeiro. É isso aí, quando chegar lá em Vazeiro eu volto. Vazeiro eu vou te dar uma porta aqui na rua, mas eu vou te dar uma porta aqui na rua. Mas eu sou um pouco forte agora. Você caindo minhas promissões, você sabe que eu sou muito bem. Agora eu aprendi nunca de te ajudar. E aí Segue lá minha porta. Aqui tudo até camin папinha. E aí Chegamos aqui agora em Flaseiro E aí E aí E aí Como é que faz viagem, Paulo? Ótimo Feliz Vem rodoviária aí, ó Vão os assaltados? Vão os assaltados Vão os assaltados aqui Polêmica, polêmica Vão deixar no ar Vão os assaltados Vão os assaltados Aqui, ó Sai da energia Tem muita diferença Este logo, assim Não tem ninguém Cara Aí Fechou, gorda Cê sabe que amanhã é dia de guerra, pai É, fiel Vamos conversar aqui Mais vista Dois 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 Vamos desvarrar aqui no final E chegamos aqui agora no final Vamos desco Vamos ver aqui Hã? Vamos ver aqui Vamos mora desvarrar Chegamos aqui agora Já tomamos café da manhã A rodovia era ali E aí Paulo? Tá arrumando café? É uma delícia Até que o cara aqui não é lindo Aí estamos no Cariri Shopping Cariri Shopping Quer saber o nome naquela hora? Sim, mas por que é Cariri? Por que? Por que é Cariri? Por que é Cariri? Eu não vejo a história do shopping aí Bota aí Se você saber, bota nos comentários aí Região do Cariri Por que? Não sei não O que é Cariri? É, eu achei um parente de pau aqui Só vem embora E aí, teu parente aqui ó Vim, vim Vim, vim Aqui ó, um parente de pau Vai soltar foda Aqui ó Vai ver a semelhança ó É igual aqui dentro Vim, vim Olha, estamos aqui no shopping ó Estamos esperando a hora pra ir lá pra casa do pessoal que a gente vai ficar hospedado Tá vendo essas porções de dinossauros aqui ó Vim, vim Olha, esse é o estiglacossauro Tem parentes aqui também, igual? Olha aqui no shopping ó Vim aí ó, aquela calcinha dele lá Como é nome dele? Oh Olha aí o bicho ó É americana Tem mais um Ali pra frente pessoal A gente tá dando uma volta aqui Vamos chegar lá e mostrar pra vocês também Beleza? A gente tá pra almoçar aqui também Olha só aí 10 e 5 10 e 5, então a gente vai arrumar o almoço E aí Esse do assalto parece o M10 Aqui é o que eu nasci ponta e nasci no nariz Aqui ó Não sinto Viu? Pra gente assistir Vai achar que vai nessa aqui ó Aqui no cinema pra ver os horários Pra assistir o filme Velozes e friosas Tá vendo? Aqui ó Ciberbepleto A Ma de Choque Tá vendo? Os dois caras Aqui vem a ser Dwayn Johnson, The Box Ih, dias a gente teve Vai ficar escuro pra caralho Eita, coisa grande Encarra as coisas aí mesmo Arrasar a sua voz aí dos caras Arrasar a sua voz aí dos caras Arrasar Arrasar a sua voz A gente vai atravessar a nós Vamos vir aqui Vem fazer de novo Vem aqui do ginásio, a gente vai lutar ali no fundo É aqui o ginásio, vem pra lutar amanhã Vou trazer Vou trazer ainda outro vídeo, já tá mudando esse vídeo Então no outro vídeo, esse vídeo vai ser mais um vlogzinho Pra você viajar Então eu vou fazer depois da O campeonato em si, vai ficar melhor Pra ficar pra lutar tão grande Amanhã a gente vai começar a gravar Se você quiser eu posto esse vídeo Pergunta de salguito, vai ficar ruim pra evitar Se você quiser eu postar em breve Beleza? Vamos comer aqui agora Né não Paulo? NÃO! É, é, é É, é Chegamos aqui agora na casa das meninas Que a gente é prosperado, morto Nossa, vamos banhar aqui Vou dormir, velho, que amanhã Bebe de guerra, mano Bebe de guerra Olha isso aí, valeu Quando a gente for morrer vai fazer uma coisa mais tarde, talvez, né? Não sabe? É Não tá sentado na casa, né? É, então vamos baixar as mãos nas coisas Vamos aparecer aqui na filmagem Eu vou chamar elas aqui Aí nós vamos passar aqui Rvocê Depois ainda tá em questão, né? manageable Fica aí trotzdem Fica aí Fica aí fácil Fica lá Fica aí fácil Fica, vai falar Fica aí fácil Eu vou tomar um minuto lá também, eu estava falando, agora não, agora não, está com o tempo que ainda contou, esqueci de filmar, a gente vai falar, mas estamos aqui jogando uns cursos, aqui são duas horas que não foram aqui, não dá, só 20 minutos. Quantos tempos, quantos tempos aí? 20 minutos. Prazo de 20 minutos, já mais quanto? Três horas de 20 minutos. 20 minutos. Vamos lá, vamos ver o cuscuz aqui, vamos ver o cuscuz aqui. Está aqui a mexida do cuscuz, só esperando, e o cuscuz como vai estar aí? Vai até chefe aqui, porém, o cuscuz. Vai até chefe aqui, porém. Fica aí. Está batido, estamos tendo cheiro aí, estamos tendo cheiro. Este cheiro está cozinhando aqui, viu? Tem dois meninos que estão fazendo a trança no cabelo lá em cima, rapaz, que tem acho que umas 8 horas já, e estão lá, se matando lá. Olha o teu nome do canal, né? Você lembrava disso. Beleza. Vai apostar um segundo de sua câmera, não sei se o câmera vai me dar. Não sei se o câmera vai agora. Vai sair, Paulo. Não sei se o câmera vai me dar o que eu tenho aí. Não sei se o câmera vai me dar o que eu tenho aí. Não sei se o câmera vai me dar o que eu tenho aí. Eu posso contar tudo. Se o câmera sabe em, sabe em, alguém. E até que o câmera sabe. É alguém, porque ele está assistindo na casa. Você vai contar a história aí, Paulo? Pode contar mesmo não, cara. Pizarra por cima. Olha o que eu vou contar aqui, Paulo vai contar os horários de tempo aqui. Como é que o cara vai me dar o que eu tenho aqui? Conta, carai. É só fazer um filme em pô não, pô. Nessa não, pô. É uma... É uma mais leve, pô. Esqueça a câmera daqui, pô. A qual? Qualquer um, né? Deixa eu ver a... Só pra falar da história, cara. Qualquer um, né, se você cantou a... É um tempo atrás daquela hora que você cantou, pô. Fala aí. Eu acho que tá um diálogo aberto. Eu preciso que você... Eu gosto de falar primeiro, por favor. A primeira história do terror, cara. Conte-se. Cara, ele tá falando aí, né, sobre os espíritos, né? Esse rapaz já teve a presença quando ele fazia uma... Ele escrevia os espíritos, né? Correndo nas paredes. Ou caindo demais ou tudo demais. E agora ele vai explicar com detalhes sobre isso. O que o cara que chamava... Esse semana que começava era... A oração da minha noite. A oração da minha noite. Explique mais sobre a oração da minha noite, minha gente. Qualquer. É... Cada um acredita em alguma coisa. Tem gente que não acredita em nada. Tem gente que acredita em tudo. Tem uns que acreditam só na metade da metade das coisas. E tem gente que vivenciou as coisas. Entendeu? Então eu vivenciou algumas coisas. E aí... 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 A alegria... Deixa as meninas sossegaram. Deixa as meninas sossegaram.